Música Oi, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo E o vídeo de hoje vai ser o Respondendo Perguntas mais uma vez E já vou avisando de antemão que eu estou muito gripado Peguei a gripe da gripe Se minha voz estiver um lixo é esse o motivo E é justamente por isso que eu estou gravando aqui Respondendo Perguntas Porque eu só tenho que ler aqui E é isso, cara Eu não tenho que ficar pensando muito em nada Porque jogar ou fazer qualquer outra coisa Tá bem possível no momento Mas tem que ter vídeo, cara E é isso aí Espero que mesmo que eu esteja ruim aqui Eu consiga alegrar o dia de alguém aí Ai, que fofo Eu fiz as perguntas lá no Instagram Então se você deseja ir aparecer no próximo Ask Woods Que é, nossa, vai ser Que eu acho que vai ser uma realização pra sua vida E siga lá no Instagram, cara E é isso aí, tá aí na descrição Agora, bora pras perguntas Woods, se você pudesse mudar alguma coisa que está ruim no mundo O que você mudaria? Eu com certeza liberaria a rinha de galo Eu não sei porque ainda não foi liberado Já tenho vários galos prontos pro combate aqui Eu não posso colocar eles pra duelar Simplesmente porque não tá liberada essa merda ainda Tô ficando muito puto com isso E tá levando várias pessoas, inclusive A fazer a rinha ilegalmente Inclusive, quem quiser duelar Só cola Woods, por que ela não me quer? Porque você fica perguntando no Instagram Pra mim Por que ela não te quer Por isso que ela não te quer Woods, por que você ainda joga LOLzinho Mesmo odiando ele? Cara, eu não odeio LOL Eu odeio a Riot É diferente A Riot eu odeio de verdade, velho O LOL eu, sei lá No fundo eu ainda gosto Bastante do jogo ainda Tanto que eu jogo Eu acho que eu não conseguiria Jogar, gravar uma gameplay Dar risada Ou sei lá Não gostando do jogo Se eu tô feliz ali Jogando, alguma coisa assim É porque eu gosto do jogo sim Eu sei que eu acabei de fazer um vídeo Ironizando Que o LOL não tem diversão alguma Mas se não tivesse Eu não tava jogando Há sei lá quantos anos já Woods, por que o Cebola não te demite? Todo mundo sabe que o canal é dele Woods, como é ter 200 mil pessoas no seu canal? Tipo, como é ter esse peso? É nóis Cara, até que é de boa O único erro que você não pode cometer É falar que você vai fazer alguma coisa E o pessoalzinho inscrito E você vai lá e dá uma falhadinha E você recebe Tipo, mano Tu é um merda Vê um vídeo de ASMR Simplesmente incrível Você já jogou Pokémon? Cara, nunca joguei Pokémon E... Eu vou ter que... Eu vou ter que falar pra vocês Eu nunca assisti Pokémon Achou isso ruim, cara? Na moral, se você soubesse o tanto de coisa Que eu ainda não assisti, velho Tipo, todo mundo se desinscrevia no meu canal Tá bom Rock Lee ou Chikamara? Bom, o Cebola parece com o Rock Lee Então o Rock Lee Sonic judeu Cara, eu acho que a principal motivação é o público de LOL Que eu já fiquei muito tempo sem jogar o jogo Já fiquei coisa de quase oito meses sem jogar o jogo Tipo, pra quem jogava o jogo todo dia Ficar uns sete, oito meses sem jogar o jogo é complicado E o que começou a fazer eu gostar de LOL de novo Foi o meu canal ter estourado Por causa do League of Legends E eu conheci realmente o público do LOL Tenho vários amigos por causa do jogo Só namoro hoje, inclusive, por causa do jogo Então eu devo bastante até, cara, pro Liga das Lendas E porque eu não gravo vídeo de outros jogos, cara Eu até pretendo trazer, mas uma vez Uma vez na vida, uma vez na morte Porque leva tempo, cara Leva tempo pra editar, leva tempo pra gravar E eu vou tá lá editando, eu vou tá lá jogando Eu vou tá lá gravando Sabendo que o vídeo não vai ter um feedback muito bom Porque todo o público do canal é de League of Legends Então é meio difícil arriscar fazer outras coisas Eu posso jogar outras coisas Inclusive, o que eu mais vou fazer vai ser em streams, cara Porque você é de maior e não trabalha, vagabundo Porque eu faço vídeo pro YouTube Eu acho que essa era fácil de responder Por que tu tem cara de drogado, São Gamon? Cara, o Uds de hoje em dia não ficará puto com essa pergunta sua aí Desnecessária Mas o Uds de 2012, eu acho que você tem que se preocupar um pouco com ele, amigo Mano, olha isso aqui, velho Pinguim tem joelho? Cara, tá dizendo aqui que sim, velho Não só tem joelhos, como também tem pernas relativamente compridas Então, pinguim tem joelho, espero que tenha ajudado Qual é o Uds? Por que não traz umas gameplays de CSGO? Acho muito foda o seu canal, sucesso Muito obrigado, Ferreira Breno Por que eu não trago as gameplays de CSGO? É o que eu acabei de falar também Porque o feedback não vai ser muito bom E eu vou perder bastante tempo editando Vou perder tempo gravando, fazendo tudo Pro feedback do vídeo não ser bom Mas pretendo trazer sim, cara, quem sabe? Já terminou o colégio? Graças a Deus Já pensou em desistir do canal? Nunca Faz um vídeo jogando Minecraft Em breve E tu, tem canal no YouTube? Tô pensando em criar um essa semana Como que tá indo sua vida de postar vídeo todo dia? É difícil? Cara, pelo menos do jeito que eu tô fazendo é, velho Porque o vídeo que você tá assistindo hoje Sábado, dia 6 do 4 de 2009 Tô gravando ele hoje mesmo E aí eu vou editar ele hoje e postar ele hoje Todos os vídeos que vocês estão vendo postado no dia Eu gravei exatamente no dia Editei no dia e postei no dia É assim que eu tô fazendo Porque eu não deixei nenhum vídeo pronto E é isso aí Cadê os jogos de terrorinho? Cara, eu amava fazer aqueles vídeos de terrorinho Que eu fiz durante um bom tempo Inclusive eu queria que o canal fosse disso Uma época Gosto muito desse estilo de vídeo Eu gosto muito de gravar jogos de terror É uma das paixões que eu tenho Só que é a mesma história que eu vou dizer novamente Feedback, cara O dia que tiver eu faço Bora um fogo grátis? Cara, é bora de garena que falo Puta que pariu Se for falar errado nem falo Você joga Minecraft? Cara, eu acho que depois do LoL Foi o jogo que eu mais joguei na minha vida Sem sombra de dúvidas Atualmente eu não jogo não Mas comprei inclusive o original recentemente Foi uma puta de uma conquista pra mim na minha vida Porque eu sempre joguei o pirata Assiste Tio Orochi? Cara, eu só costumo assistir canal bom, velho Canal lixo geralmente eu nem clico, mano Puta conteúdo lixo do caralho, velho Quem que assiste Tio Orochi, mano? Na moral Na moral mesmo Tem que ser muito idiota Manda isso daí pra ele Só pra ele se sentir mal, velho Canal merda do caralho, velho Puta que pariu, mano Na moral mesmo E bom, rapaziada É xingando o Tio Orochi Que terminamos o vídeo de hoje Espero que tenham gostado do vídeo Espero que tenham gostado É a gripe, rapaziada Espero que tenham odiado o vídeo Como sempre E é isso aí, rapaziada Obrigado por ser a pessoa mais forte do mundo E assistir o vídeo até aqui Até a próxima É nóis Tchau Tchau